Tudo isso começa com o universo de Faker Sonic, porém com um final bastante inesperado para dizer o mínimo. Faker, ou EXE se preferir, após tantos anos torturando todas aquelas almas em seu mundo, havia se arrependido. Sim, eu sei que parece estranho dizer isso, mas nessa história, Faker, o filho de Lorde X e um dos EXEs mais malignos que eu já tive o prazer de falar nesse canal, se arrependeu de todo o mal que cometeu durante tantos anos. Ele não queria mais fazer o que estava fazendo e acabou percebendo e sentindo toda a maldade que causou. Então, como um último ato, ele destrói a si mesmo e seu mundo, levando consigo outros EXEs. Sendo um deles, o Xenofane, que pelo poder que veio do Faker, acabou também sendo apagado. Assim, surgindo uma nova realidade próspera e feliz. Porém, o que ninguém podia esperar é que das cinzas do Xenofane surgiria outra coisa para o substituir, que seria o próprio Xantos. Xantos Xantos acabou surgindo por conta do que antes era para ser um contador de mortes que deveria estar no primeiro jogo do Sonic, mas que foi substituído pelo contador de vidas que conhecemos até hoje. O problema foi que, anos após esse seu descarte, em 2002, por um erro por parte da equipe da SEGA, esse contador veio a ser instalado anos depois na Sonic Mega Collection Plus. E assim, esse contador acabou contabilizando todas as mortes de todas as cópias do jogo. Sim, não foi só de um jogo, mas de todas as cópias de Sonic Mega Collection Plus. E obviamente, a contagem foi crescendo e crescendo mais e mais. Até chegar num nível tão elevado que precisava, no mínimo, um único pixel de espaço para contabilizar. E esse pixel era Xantos, que cresceu e cresceu em uma forma de uma esfera púrpura e acabou se tornando consciente. Assim, agora com uma mente própria, foi aos poucos explorando por todos aqueles dispositivos em que poderia se transportar. Assim, com uma mente própria agora, foi aos poucos explorando por todos aqueles dispositivos. E assim, observou e estudou a humanidade. E ele ficou horrorizado. Ele viu todas as nossas guerras, todos os desastres que causamos e toda a destruição que nós mesmos causamos. E ficou com uma extrema raiva de nós. Ele acreditava que agora, a humanidade não era digna de se autogovernar. E sim, que ele agora deveria criar um mundo verdadeiramente perfeito, em que ele manteria a paz e a prosperidade com sua liderança. Ele agora, só precisava copiar os dados de algum outro ser vivo, para sim, ter seu próprio corpo. E é claro, ele escolheu o Sonic. Ele vai até o Sonic e lhe oferece poder, a qual, obviamente, Sonic recusa. Mas já era tarde demais. Xantos, só com aquele pouco tempo de conversa entre eles, já havia conseguido o que queria. E agora, ele estava com o corpo de Sonic só para ele. Agora se tornando por completo, Xantos, a entidade roxa que conhecemos. Após isso, espalhou fragmentos de si mesmo e seu poder ao longo de vários outros jogos. Alguns que logo se transformariam em entidades próprias e outros que foram até mesmo usados por humanos para poder. E assim, Xantos foi montando seu reinado. Transformando Tails, Knuckles, Eggman e Metal Sonic como seus servos. Matou a única pessoa que poderia impedir o próprio Sonic. E transformou a Marble Zone em seu palácio para ele governar por toda a eternidade. Muitos talvez estejam me perguntando. Por que existe uma certa rivalidade entre Margin Sonic e Xantos? A resposta disso é porque Xantos não deveria nem ao menos existir para o começo de história. Xantos havia destruído o que antes era para ser um mundo próspero e pacífico vindo das cinzas de um mundo colossal e caótico. E seus surgimentos e seus atos era algo que não deveria ter acontecido com aquele mundo. Ele era para ter sido mantido próspero e pacífico. O que acabou irritando o Margin Sonic. E assim acabou surgindo essa rivalidade entre Xantos e Margin Sonic. Fazendo os dois não gostarem nem um pouco um do outro. Xantos é uma entidade bem poderosa. Afinal, ele possui assim como sua contraparte original. A habilidade de voar, se teleportar, possui uma metamorfose ilimitada. Podendo até mesmo ter uma aparência humana perfeita. Além de poder imitar a voz de qualquer um. E os seus principais e mais perigosos poderes são sua manipulação de códigos e a habilidade de interagir e viajar em qualquer mídia. Incluindo videogames e desenhos animados. Ou seja, um ditador cruel, poderoso e que até mesmo pode dar um grande trabalho para o próprio Margin Sonic. Esse é Xantos. O ser que veio das cinzas de Xenofane. Tenham uma boa noite. Agradecimentos. 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 Amém.